Bom, aqui a gente está lidando com o problema de fazer um microcontrolador realizar muitas tarefas aparentemente ao mesmo tempo. Quer dizer, controlar muitas coisas. E a maneira que a gente está fazendo até agora é... Bom, a gente tem uma função inicial, né, main, que fica num loop, paradinha, e a gente tem um monte de rotinas de interrupção, e quando a gente entra nelas a gente realiza ações relacionadas à interrupção. O problema disso é que se você travar numa ação aqui, você fica travado dentro da interrupção e não executa mais nenhuma interrupção, ok? Uma solução para isso é a seguinte, fazer essa estrutura. Define várias variáveis globais que são flags, iniciadas em zero. Quando você passa por uma interrupção, você configura cada flag relacionada para 1, ok? No seu programa principal você vai ficar varrendo todas as flags, certo? Aí se a flag está em 1, você faz aquelas ações, as mesmas que estavam na interrupção, certo? Aí você faz dentro do loop principal do seu programa. Aí, ao fim disso, você volta a flag para 0 e segue. Senão você fica varrendo as suas flags. A vantagem é que você pode fazer um monte de flags adicionais, além daquelas que são diretamente ligadas à interrupção. E outra vantagem é que se acontecer uma interrupção no meio dessa ação aqui, bom, ela vai continuar acontecendo. A interrupção vai ser chamada. O problema de hardware vai ser resolvido e a ação em especial, né, que vai tratar a interrupção, vai ser executada assim que o programa chegar naquela parte. A estrutura que vai acontecer é tipo isso. If flag 1, então ações, e no fim flag 1 igual a 0, certo? E aqui na interrupção você vai fazer flag 1 igual a 1. Bom, então as suas interrupções não vão prender o sistema. Isso significa uma coisa que é parecida com os sistemas operacionais preemptivos. Quer dizer que eles podem interromper o processo a qualquer momento. Bom, então as suas interrupções não vão prender o sistema.